Eu sou Islândia Bezerra, sou professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas e atualmente eu estou na presidência da Associação Brasileira de Agroecologia. Eu voto em Lula, porque Lula é o candidato mais preparado para lidar com todos os desafios que nós temos pela frente nesse país, especialmente no campo da educação, da produção do conhecimento agroecológico, investir nos nossos centros de pesquisa, investir em políticas públicas, alimentares, agroecológicas, para que possamos tirar o país de volta do mapa da fome. E Lula sabe fazer isso muito bem.